Minha orelha, minha orelha, é, ei, minha orelha tá aqui no meio do canto. Minha orelha tá aqui no meio do canto, minha orelha tá aqui no meio do canto. Ai, eu vou ficar sem orelha, é, é, olhe, olhe, eu vou sacudir você, eu vou sacudir minha cabeça cada vez a se aproximar da minha, é, seu doido.